E o motorista que passou hoje pelas praças de pedágio na rodovia Raposo Tavares, no Oeste Paulista, sentiu no bolso o aumento das tarifas. O reajuste chega a 7,57% e atingiu as praças de Caioá, Presidente Bernardes, Rancharia e Regente Feijó. O maior aumento foi em Rancharia. Tarifa para veículo de passeio e paraeixo de caminhão subiu de R$ 6,60 para R$ 7,10. Já o valor para moto passou de R$ 3,30 para R$ 3,55. O menor reajuste foi para a Praça de Regente Feijó. Tarifa passou de R$ 6,70 para R$ 7,10 para carro de passeio e também para eixo de veículo comercial. A concessionária Carte explicou que os novos valores de tarifas foram aprovados pela Artesp e correspondem aos reajustes anuais de tarifas de 2013 e 2014, que não foram integralmente concedidos na época.